Boa tarde, aqui é Renata. Eu sou da Verde Casa Plantas Ornamentais, em Divinópolis, Minas Gerais. Começamos a nossa caminhada no ramo de flores e plantas ornamentais em fevereiro deste ano. E mesmo a gente já sendo do comércio, a gente tendo uma experiência, o mercado de flores é muito específico. Ele precisa realmente de um conhecimento muito profundo. E buscando esse conhecimento, eu cheguei no Augusto Aque. Então, lá através do blog dele, do site, eu vi muitos vídeos, fiquei encantada com a desenvoltura com que ele coloca o negócio. E atrás dessa experiência, atrás desse conhecimento, nós começamos um processo com ele. Estamos no início, abrindo a nossa mente para ver como funciona o mercado de flores. Eu indico.